Infelizmente, começamos essa transmissão para comunicar a triste perda de um apresentador que fez sucesso na RedeTV. Antes de eu trazer todos os detalhes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, desde já nossos sentimentos aos amigos e familiares desse grande comunicador que fez muito sucesso na RedeTV, apresentador, jornalista, há muitos anos trabalhando na RedeTV. A gente tem, inclusive, a reportagem sobre isso, dada pelo G1, o apresentador Adão Gomes perdeu a vida em Porto Alegre, aliás, em Porto Velho, perdão, ele tinha 45 anos de idade, era apresentador em Rondônia, né? E a gente vendo aqui algumas imagens do trabalho dele na RedeTV, mais uma vez, nossos sentimentos aos amigos e familiares do comunicador. Lembro sempre de você deixar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.